Olá, Fera! Nessa questão aqui ele quer a distância entre as imagens de M e de N, que ele chama de M' e N' Então vamos começar logo pela parte fácil, que é o seguinte, ele nos disse aqui que a distância focal, o F desse espelho, é de 20 cm e que a distância do ponto N ao vértice, até o espelho, é de 40 cm Então essa distância aqui, do ponto N até o vértice, é de 40 cm Ora, se a gente lembrar da teoria de espelhos esféricos, a gente conclui que o ponto N está em cima do centro de curvatura do nosso espelho, certo? Em cima do centro do nosso espelho esférico Então nós temos o centro, o foco na metade, o dezeno está fora de escala, certo? E o vértice aqui, então logo de cara a gente já sabe que o ponto imagem do N Lembre que quando nós temos um espelho côncavo, com o objeto em cima do centro, a imagem dele fica no mesmo lugar, em cima do centro Está aqui o N', eu não preciso nem calcular, tranquilo? Porque o ponto N, o objeto que eu colocar aqui em cima de N, vai ficar aqui também Em sala de aula a gente chamou isso aí de caso 2.2, certo? Ótimo, então está aí, um objeto que estiver em cima do centro, a imagem dele vai ficar também em cima do centro Então não precisa nem calcular onde é que a imagem do N estará, porque ele estará aqui sobre o centro também Então está aí na figura Só que o ponto M, a distância dele até o espelho é de 30 cm Então ele está entre o centro e o foco E aí a gente realmente precisa parar para calcular onde é que a imagem dele vai estar Então olhando apenas para o ponto M, porque o N está fácil Vamos olhar apenas para o ponto M Olhando para o ponto M, a gente tem aqui o DO ou P, como você preferir O DO do objeto que eu colocar aqui no ponto M até o vértice está dando 30 cm A distância focal do espelho é mais 20, porque ele é um espelho côncavo E a gente vai tentar encontrar onde é que a imagem do ponto M vai estar, tranquilo? Ótimo, então a gente vai jogar aí na equação dos pontos conjugados Tem várias formas, certo? Um sobre F, um sobre DI, mais um sobre DO Ou aquela outra DI vezes DO é igual a F que multiplica DI mais DO Ótimo, então está aqui, posso cortar o zero com o zero Lembre que se você usar um sobre F, um sobre DI, mais um sobre DO vai encontrar o mesmo resultado Não tem problema algum 3DI é igual a 2DI mais 60 Portanto DI está dando 60 cm Então se a gente volta agora para a figura O ponto N está aqui e a imagem a gente já sabe que está aqui, sem precisar calcular E a gente acabou de encontrar que a imagem do ponto M de Maria está a 60 cm e do lado positivo Repare que deu mais 60 Então ele vai estar do lado positivo, que é o lado da frente do espelho, não vai estar atrás Beleza? Se tivesse dado menos 60, ele estaria atrás, mas nesse caso não Como até aqui nós já temos 40 Então o ponto M de Maria, está aqui, o ponto M de Maria Vai dar uma imagem bem aqui Que está a 60 cm do espelho Então vou desenhar aqui A 60 cm do espelho E agora nós vamos para a pergunta dele A pergunta dele é Quem é a distância entre a imagem de N, que é o N', e a imagem de M, que é o M' E aí a gente olha para a figura e já tem a resposta de geometria A distância é essa aqui, que eu estou pintando Isso aqui que está em vermelho, essa é a distância entre eles Se a gente olhar, o ponto M' está a 60 e o N' está a 40 Portanto, esse pedaço aqui tem 20 cm Então a distância entre esses pontos, o M' e o N' é de 20 cm Tranquilo? Então está aí, um forte abraço e até a próxima